Eu quero chamar um cara agora, um cara que está começando e fez uma canção em homenagem a Vapor Barato que me emocionou muitíssimo e eu o convidei para participar desse meu disco, desse especial. Se chama Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, honey Minha honey baby Baby Honey baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh minha grande Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão For minha honey baby 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 Honey baby For minha honey baby Honey baby Honey baby Honey baby Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de não ser Baby Ando tão à flor da pele Que a minha pele Tem o fogo do juízo final Um barco sem porto Sem rumo Sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto Um cão sem dom Num menino Um bandido Às vezes me preserva E não traz suicídio Baby Honey baby 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 Honey baby Oh minha honey baby Honey baby Honey baby Honey baby 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 Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem ser Ando tão à flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Baby Honey baby Honey baby 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 For mia honey baby Honey baby Honey baby 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 Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão à flor da pele Que a minha pele tem fundo o juízo final Baby Zé Cavalieri Legal, obrigada E aí E aí E aí E aí E aí E aí